Muitas pessoas vivem como se um dia não tivessem que dar conta de suas obras a Deus. Mas a Bíblia expressamente nos informa que, quer sejam boas, quer sejam más as nossas obras, um dia teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para dar razão ou dar satisfação das nossas obras. Esta é a mensagem do primeiro anjo. Temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Porque é chegada a hora do juízo. De 1844 em diante, Jesus deu início à obra do juízo investigativo, como relatado no Grande Conflito na página 480. O nome de todos aqueles que um dia entraram para a obra de Cristo estão sendo passados em revista. Mais cedo ou mais tarde, o nosso nome vai ser avaliado. E a palavra nos diz que aceita-se nome, rejeita-se nomes. Hoje, enquanto ainda existe fôlego de vida em nossas narinas, podemos mudar a natureza da sentença. Mas se nós morrermos hoje, ou a porta da graça se fechar, isso não poderá mais acontecer. Abordamos esse tema de maneira sistemática em uma vigília que aconteceu em Itaparuba, leste de Minas Gerais, no último dia 29 de junho. O meu nome é Silverino Kiu, sou o fundador do IAG. Bom, ontem nós começamos a estudar sobre as três mensagens angélicas, capítulo 14, verso 6, e vimos que o Evangelho Eterno, na verdade, seriam as três mensagens angélicas, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Vimos também que as três mensagens angélicas tiveram inícios diferentes, porém uma foi acompanhando a outra, e elas hão de acompanhar-se umas às outras, até se tornarem o alto clamor. A mensagem angélica, a primeira mensagem angélica, tinha duas vertentes especiais, dois segmentos principais, que seria temer a Deus e dar glórias a Deus. Por que que o anjo deu esta ordem? Temam a Deus, deem glória a Deus, porque era vindo a hora do juízo. Então, pelo fato de o juízo estar em iminência, eles deveriam temer a Deus e deveriam dar glórias a Deus. Ou seja, para ser aprovado no juízo, era mistério que eles começassem a observar os mandamentos de Deus. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem. Uma vez que a lei de Deus, até 1844, estava sendo pisada, e não só por falta de luz, mas também pelo período de hegemonia papal, ali naquele momento, Deus então incentiva o povo a fazer o quê? A passar a observar os mandamentos. Temei a Deus e dai-lhe glória. Ou seja, observem os mandamentos de Deus, porque todos serão julgados com base na lei. Se as pessoas continuassem a transgredir a lei, não seriam aprovados no juízo. Então, esse primeiro anjo começa a arguir com alta voz para que todos observassem a lei de Deus, dando-lhe glórias através das suas obras. Nós vamos, bom, nós não vamos ver, mas as três mensagens angélicas, a irmã White fala que está intimamente ligada com a reforma de saúde. Está intimamente ligada com a reforma de saúde. Na verdade, ela diz que ela é o cunho de penetração das três mensagens angélicas. Então, quando no capítulo 10, verso 31, de 1 Coríntios diz, quer comais, quer bebais ou passais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus, ali está dizendo, segundo a segunda vertente da mensagem do primeiro anjo, que é dai glória, que mesmo no comer nós devemos dar glórias a Deus. Nós não devemos fazer do nosso estômago uma fossa, que introduzimos toda sorte de coisas que há de nos prejudicar. Então, toda a mensagem pertinente à salvação do homem, nesses últimos dias, tem a sua origem nas três mensagens angélicas. Todos os aspectos que deve compor o estilo de vida do remanescente, tem a sua origem nas três mensagens angélicas. Então, Deus pediu, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda ou é chegado a hora do juízo. Quando nós ouvimos esta palavra, é chegada a hora do juízo, comumente, no meio adventista, você não vê tanta repercussão, porque esta palavra ficou muito comum, ficou muito comum. Mas, uma vez eu dei um estudo para uma pessoa que não era adventista, uma família, quando eu entrei no juízo investigativo, apresentando as mensagens angélicas, e falei que é chegada a hora do juízo. E aí eu fui construindo um raciocínio e falei, ó, precisamos ser piéis porque é chegada a hora do juízo. A pessoa ficou tão impactada que ela quase nem respirou. Como assim? Que juízo é esse? Juízo? Então, quando nós nos acostumamos muito com a palavra, aquilo vai se tornando comum. Mas, para o mundo aí fora, quando você fala que o juízo já começou, causa realmente pavor nas pessoas, no sentido de levá-las a fazerem alguma coisa. E esta mensagem precisa ser dada. Quando ela foi ouvida pela primeira vez, aos derredores de 1844, a irmã White fala que mais de 50 mil pessoas abandonaram as suas igrejas e se uniram com o movimento do advento. Eles temeram o juízo. Eles temeram serem reprovados no juízo. Então, o juízo, meus irmãos, é algo também que nos deveria levar a profunda consideração. Porque cada palavra, cada ato, cada pensamento, cada motivação que nós temos, a palavra de Deus diz que está registrada como se fosse uma fotografia. e nós vamos ter que dar conta de cada palavra que pronunciamos. Cada palavra. Nós vamos nos deparar com cada pensamento pecaminoso acariciado. Aquilo que talvez eu penso ou eu faço em oculto, longe dos olhos humanos, existe um vigia invisível que registra tudo, diz a irmã White, com terrível precisão. Ela diz que registra com terrível precisão. Tudo. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que dar conta de todas as nossas palavras, todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos e motivações. É chegada a hora do juízo. Eu gostaria de estudar com vocês o seguinte, antes de entrarmos, propriamente dito, nos aspectos interpretativos desta parte da primeira mensagem angélica, eu queria que nós dásemos uma olhada em uma história do Antigo Testamento que ilustra justamente todas as etapas encontradas nas três mensagens angélicas, especialmente a execução de um juízo. Olhem comigo aqui o livro de Gênesis, o livro de Gênesis, no capítulo 13. Aqui está falando sobre a separação de Ló e Abraão e Ló dirigindo-se a Sodoma. O verso 13 diz assim, Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra Deus. Eram maus e grandes pecadores. Assim a Bíblia descreve a condição de Sodoma e de Gomorra. Homens maus e pecadores. Avancem para o capítulo 18. Todos estão lá no capítulo 18 de Gênesis? Verso 2 diz assim, 18 verso 2. Diz assim, E levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que três homens estavam em pé junto a ele. Quem são esses três homens? São três anjos. Então nós temos três anjos sendo enviados com um juízo contra quem? contra Sodoma e Gomorra. Assim como Deus enviou três anjos para proclamar uma mensagem de condenação contra Babilônia espiritual. Então temos três anjos com uma mensagem de condenação. Esses anjos foram até Abraão. Abraão intercede por aquela ímpia cidade. O capítulo 18 verso 20 segue dizendo, Disse mais o Senhor, por quanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e por quanto o seu pecado tem se agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor que é vindo a mim. Ou seja, os pecados de Sodoma e Gomorra haviam se acumulado até? Até o céu. E quando o pecado do homem se acumula até o céu o que Deus faz? A ira de Deus é derramada. Em Daniel 5 quando o vinho profano de Babilônia tocou o fundo dos vasos a Bíblia diz que naquele momento os pecados de Babilônia se acumularam até o céu. Apocalipse 18 verso 7 diz que os seus pecados se acumularam até o céu se referindo a Babilônia espiritual quando a lei de Deus for invalidada por decreto então os pecados de Babilônia espiritual também terão acumulado até o céu e vem o juízo. Aqui aconteceu a mesma coisa os pecados de Sodoma e Gomorra acumularam-se até o céu e Deus então aplicou o juízo. O verso 21 diz descerei agora para fazer o que? E ver e verei para ver se é assim como o clamor que tem chegado até aqui então iria acontecer o que? Antes de ter o juízo uma investigação iria acontecer uma investigação quando foi agora na plenitude que o pecado de Sodoma atingiu o céu e o juízo foi aplicado qual ato dos Sodomitas determinou esse acontecimento? quando eles tentaram abusar dos anjos eles eram tão ímpios que eles queriam abusar intimamente dos anjos naquele momento a taça da ira contra Sodoma e Gomorra encheu-se mas Deus diz descerei para ver se com efeito tem praticado segundo seu clamor em outras palavras eles seriam pesados na balança Daniel 5.27 diz assim pesado fostes na balança e fostes achado em falta todos nós um dia vamos ser pesados na verdade nesses últimos dias nós não sabemos quando seremos pesados talvez já fomos pesados eu não sei quando começou o juízo dos vivos eu não sei quando começará no futuro o fato é que começa pelos mortos e em algum momento vai chegar nos vivos muitas pessoas dizem que já começou o juízo dos vivos muitas pessoas dizem eu não ousaria dizer nem que sim nem que não porque não existe nenhum respaldo na bíblia ou no espírito de profecia que indique uma data em que os vivos começariam a ser julgados mas um fato é mais cedo ou mais tarde todos nós vamos ser pesados assim como Belsazar foi pesado naquela noite e foi achado em falta assim como Sodoma e Gomorra foram pesados aqui nesse momento e também foram achados em falta avançando aí para o capítulo 19 agora nós temos o capítulo 19 a segunda e a terceira mensagem a primeira mensagem foi aquela que foi dada a Abraão Abraão vou destruir Sodoma e Gomorra eu vou investigar para ver se existe justiça nessa cidade houve um juízo de investigação e os homens foram achados falhos e aí nós temos a mensagem do segundo e terceiro anjo capítulo 19 verso 1 e vieram então os outros dois anjos a Sodoma e a Gomorra o primeiro anjo ficou já para trás esses dois anjos foram para fazer um anúncio agora da queda de Sodoma e Gomorra caiu caiu Sodoma e Gomorra caiu caiu Sodoma e Gomorra o verso 4 diz do capítulo 19 de Gênesis e antes que se deitassem cercaram a casa os homens daquela cidade os homens de Sodoma desde o mais jovenzinho até o mais velho e todos os bairros de Sodoma então nós temos aqui um complô de toda a cidade todos os bairros compareceram naquela cena onde existiu a intenção de profanar aqueles dois seres especiais que ali estavam estavam trazendo uma mensagem de salvação e foram tratados desta maneira todos ali do bairro estiveram envolvidos nesta coisa terrível e aí nós sabemos que os anjos interferiram nós sabemos que Ló interferiu e colocou os anjos para dentro de sua casa e o verso 10 diz aqueles homens porém estenderam as suas mãos e fizeram Ló entrar consigo na casa e fecharam a porta e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa todos os homens desde o menor ao maior e não conseguiram nem achar mesmo a porta todos ficaram cegos com a mensagem do segundo anjo a irmão White diz assim todos aqueles que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo caíram em terríveis trevas caíram em terríveis trevas aqui eles caíram também em terríveis trevas porque foram achados em falta rejeitaram a mensagem do primeiro anjo e por causa disso veio a cegueira neste caso aqui uma cegueira física no caso de 1844 uma cegueira espiritual porque eles estavam indo para o santo onde Jesus tivera desde o ano 31 até o ano 1844 mas ele já não estava mais ali continuaram mandando as suas orações para um compartimento do santuário que estava vazio eles não acompanharam um noivo até a festa nupcial até o santíssimo e foram deixados em trevas então veio o anúncio do caiu caiu babilônia e somente quem aceitou esse anúncio somente ló e ainda aos trancos e barrancos ainda com muito esforço porque os anjos precisaram de tomar ele pela mão uma aceitação pronta voluntária espontânea não teve mas ló entre todas estas pessoas ele sim se decidiu e ló era um justo naquela cidade segunda pedro no capítulo 2 verso 7 verso 8 ali o apóstolo diz pois o justo ló se enfadava com as injustiças praticadas em sodomo então a bíblia diz que ló era um homem justo ele era um homem correto ele era um homem tardo de fato era mas a bíblia diz que ele era um homem justo por isso que o senhor operou de uma maneira tão extraordinária para poder salvá-lo uma vez que a segunda mensagem foi dada caiu caiu babilônia caiu caiu sodoma agora é hora de vir o que o juízo verso 13 porque nós disseram os anjos vamos destruir este lugar porque o seu clamor tem aumentado diante da face do senhor e o senhor nos enviou para destruí-lo verso 14 então saiu ló e falou com os seus erros aos que deveriam de tomar suas filhas e disse levantai vou sair deste lugar porque o senhor vai destruir tudo isso foi tido porém por zombador aos olhos de todos os seus gerros aqueles que proclamaram a segunda mensagem caiu caiu babilônia 1844 em diante foram tratados como como loucos também porque o desapontamento tinha acontecido o grito aí vem o esposo já tinha passado e aí eles caíram no ridículo estavam anunciando uma esperança que não tinha fundamento e ao amanhecer verso 15 os anjos apertaram a ló dizendo ló levanta-te toma sua família e saiam daqui ló porém se demorava então os anjos tomaram ló e sua esposa pela mão e os tiraram da cidade e puseram-os fora da cidade e foi dada uma ordem que eles não deveriam olhar para trás não deveriam olhar para trás e avançaram avançaram alguém dessas pessoas olharam para trás a mulher de ló olhou para trás a mulher de ló ela nem entrou no santíssimo e nem ficou no santo as filhas de ló aceitaram de pronto sair com o pai houve um pleitear mas olharam para trás também não mas elas eram frias elas eram ímpias elas foram porque o pai foi então as filhas de ló representam lá em laodiceia aqueles que são frios fazem muitas coisas mas não estão nem aí ló representa aqueles que são quentes porque ele era justo segundo as escrituras e a mulher de ló representa quem os mornos aqueles que não ficam nem em babilônia e nem alcançam o que Deus quer ficam na intermediária a mulher de ló não morreu no objetivo e nem na origem ela morreu no caminho no percurso ela saiu de babilônia não saiu ela saiu de babilônia mas babilônia não saiu dela de maneira que ela ficou pelo meio do caminho ou seja ela era morna e esta cidade foi destruída totalmente ló ainda pleiteou com o senhor para ir uma pequena cidade chamada zoar verso 20 verso 20 do capítulo 19 eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá e é pequena ora deixa-me escapar para lá não é pequenina ela para que a minha alma viva em vez de ele já ir direto para os montes ele ainda quis dar uma paradinha na pequena cidade de zoar que logo mais tarde também veio a ser destruída e pela segunda vez ló quase que sofreram o juízo de deus quando deus fala nós não devemos questionar ou postergar a decisão deus fala e nós como criaturas não conhecedoras do futuro devemos obedecer tem uma citação no livro materiais de 1888 muito interessante a irmã White faz uma pergunta retórica ela fala assim muitos dizem por que deus age desta maneira ou daquela maneira aí ela responde por acaso vocês acham que deus não sabe o que está fazendo então quando deus nos pede algo ainda que isto que o pedido ainda que o seu pedido venha militar contra o senso comum ou não vermos muita coerência mas deus sabe o que ele está pedindo quando deus pediu para que abraão sacrificasse isaque se ele parasse para racionalizar a situação ele iria pensar mas deus quer que eu pratique um assassinato um homicídio mas abraão entendeu uma coisa se deus pediu ele sabe o que ele está fazendo eu não sei porque eu não sei nem o que vai acontecer daqui a pouco mas perdão mas deus sabe então ele acatou a ordem de deus muitas vezes deus realmente nos pede nos pede coisas que nós não conseguimos entender bem não aceitamos mas nós devemos nos submeter porque ele é deus e nós o barro ele é o oleiro nós não nós não a bíblia não diz que o barro não ensina o oleiro a trabalhar Isaías diz Isaías não Jeremias da mesma maneira que nós também não devemos ensinar deus a trabalhar e nos dias de 1844 quando o primeiro anjo soou a sua trombeta dizendo com grande voz temei a deus e dai-lhe glória porque é vindo a hora do juízo deus estava advertindo a todas as pessoas sinceras que existiam em todas as igrejas que devessem trabalhar em conformidade com os mandamentos porque o juízo estava em iminência de acontecer estava as portas e em quantas etapas o juízo é dividido em três etapas o mundo evangélico acredita em uma única etapa que é o que vai acontecer no final que os justos não vão ser nem julgados mas que os ímpios vão sofrer o juízo mas nós acreditamos como adventistas do sétimo dia que da mesma maneira que a salvação acontece em três estágios nos livrou nos livra e também nos livrará o juízo acontece também em três etapas investigação confirmação e execução hoje nós estamos vivendo nos dias da primeira etapa do juízo como descrito em Daniel 7 o juízo começou em 1844 segundo o grande conflito na página 480 começou pelos mortos e há de passar para os vivos no grande conflito na página 380 diz todos os nomes todos aqueles que um dia entraram por serviço de Cristo serão julgados no período do juízo investigativo abriram-se os livros e um era o livro da vida então hoje se eu tenho meu nome escrito no livro da vida e eu me apostato da fé o meu nome não é removido do livro da vida ele é apagado ele é borrado apagado mas ele continua lá ele só vai ser apagado quando? quando eu for julgado e ela segue dizendo na página 383 todos aqueles que um dia creram em Jesus serão julgados no juízo investigativo que começou em 1844 então no período do juízo investigativo serão julgados somente todos aqueles que um dia entraram para o serviço de Deus o texto diz aceita-se nomes e rejeita-se nomes indicando a ideia de que neste juízo daqueles que um dia professaram a verdade muitos serão aceitos porém muitos também vão ser rejeitados abriram-se os livros e assentou-se o juízo então neste momento todos os mortos e em algum momento vai ter o início também o julgamento dos vivos desde Adão até o fechamento da porta da graça vão ser aceitos nomes e vão ser rejeitados nomes por que que Deus tem feito esse julgamento porque Jesus em 1844 recebeu o reino e ele necessita ter súditos então neste período ele está buscando súditos para o seu reino este é o juízo de investigação meus irmãos vocês já pararam para pensar o quão sério é isso a nossa vida ser investigada Daniel foi investigado em todos os aspectos de sua vida e ele era político Daniel era um estadista cuidava das coisas governamentais de Babilônia o primeiro depois de Nabucodonosor o vice-presidente do mundo e as pessoas que queriam acusá-lo agora já não nos dias de Nabucodonosor mais mas nos dias de Dário o Medo procuraram em tudo na vida de Daniel Maxwell em tudo e não foi encontrado nele falha alguma será que se a nossa vida fosse submetida a criteriosa investigação chegariam a mesma conclusão que chegaram com respeito a Daniel ele não tem defeito e ele estava envolvido num trabalho em que é quase impossível se arrumar uma pessoa honesta os políticos não são desonestos só do século 20 pra cá não a desonestidade no meio político é algo antigo é algo antigo o senado romano era terrivelmente desonesto o governo de Babilônia era terrivelmente desonesto também mas meus irmãos não serão homens que vão nos investigar com terrível escrutínio cuidado não serão homens quem vai nos investigar desta maneira é o próprio Deus o homem talvez não consegue identificar falhas em nós mas Deus consegue mas se o homem conseguir identificar falhas em nós imagina Deus porque o homem só vê o superficial mas se mesmo no superficial se é possível divisar defeitos que necessitam ser abandonados imagina quando Deus passar a nos investigar nós temos que tomar muito cuidado porque mais cedo ou mais tarde o nosso nome vai ser citado no tribunal de Cristo mais cedo ou mais tarde para condenação ou para absorvição não vai ter uma terceira opção ou eu vou ser absorvido neste momento ou eu vou ser condenado e nós seremos julgados pelas nossas palavras atos e a irmã White fala até por palavras ociosas ou seja quando eu não tenho nada para falar a melhor coisa é fazer o que? Boca fechada porque até mesmo das nossas palavras ociosas nós vamos ter que dar conta neste juízo que nós estamos inseridos e todos nós aqui vamos ser julgados justamente no juízo investigativo porque todos nós professamos o que? o cristianismo todos nós um dia entramos para o serviço do mestre então todos nós vamos passar pelo juízo investigativo esta é a primeira etapa a segunda etapa é o juízo de confirmação comprovação porque que o silverino publicava e pregava não está no céu talvez o ramon pode indagar que surpresa eu achei que o silverino ia estar por aqui mas não está o meu vizinho que tinha a vida torta mas que se converteu está aqui mas o silverino não está aí se ele tiver interesse em saber Deus vai falar olha ramon vem cá o silverino não está aqui por isso por isso por isso por isso por isso e por isso e aí o homem chega e fala senhor mas a minha esposa não está aqui aquela mulher tinha calos nos joelhos eu não entendo e está aí uma coisa que eu acredito que o esposo vai querer saber uma vez que ela não vai estar no céu e aí ele fala vem cá esposo a sua esposa começou a te trair tal ano e durante tantos anos ela teve um caso com uma pessoa e você nunca soube nunca soube você vai estar sabendo agora por isso que ela não está aqui então nesse momento no juízo confirmativo Deus vai nos revelar aquilo que pode ter gerado alguma inquietação quanto a este ou aquele que não vai estar presente no céu no juízo confirmativo ninguém vai estar julgando salvação ou perdição de ninguém pois os casos já vão estar decididos mas o que vai acontecer por que Deus trabalha dessa maneira porque ninguém vai discordar da sentença que Deus pronunciou ninguém vai falar no céu senhor mas aqui você julgou equivocadamente não o julgamento de Deus é preciso correto certeiro então não há necessidade hoje de nós interferirmos na dinâmica do julgamento de Deus porque ele sabe o que está fazendo nós não então no juízo confirmativo os santos vão confirmar aquilo que Deus já decidiu olhem aí o livro de 1 Coríntios comigo 1 Coríntios 6 verso 2 diz não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo ora se o mundo deve ser julgado por vós porventura não podeis julgar coisas mínimas verso 3 não sabeis vós que devemos de julgar também aos anjos então interessante os homens vão julgar também a quem os anjos agora de que maneira nós vamos julgar os anjos comprovando que eles tinham condições de guardar a lei de Deus e qual é a prova que o homem vai ter para apresentar como álibi diante do tribunal que ele mesmo conseguiu então se eu consegui observar a lei perfeitamente em um mundo imerso pelo pecado porque os anjos que viviam em um lugar maravilhoso limpo incontaminado não poderiam ter guardado desta maneira na vitória dos justos teremos a condenação dos anjos porque eles vão ficar inescusáveis no sentido de que também poderiam ter sido fiéis então o texto está dizendo que nós vamos julgar o mundo e também os anjos olhem comigo Lucas 22 Lucas 22 verso 30 diz para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos julgando as doze tribos de Israel aqui não somente as doze tribos literais lá do passado mas também nós sabemos que a humanidade nos últimos dias é representada também por doze tribos tantos da tribo de tal tantos da tribo de tal então toda a humanidade nos últimos dias segundo Apocalipse 7 é representada por doze tribos novamente endossando a ideia de que os santos vão julgar de maneira confirmativa aquilo que outrora Deus já avaliou Apocalipse 20 olhem comigo aí Apocalipse 20 esses textos são bons que mostram de maneira muito clara a segunda etapa do juízo Apocalipse capítulo 20 versículo 4 que diz e eu vi tronos e assentaram sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar então os santos vão receber o poder de julgar julgar os ímpios julgar aqueles que um dia tiveram a oportunidade de aceitar a Jesus e não aceitaram nós é que vamos julgar esses casos não no sentido de decidir mas no sentido de confirmar os casos confirmar eu acredito que vai ser bastante inquietador para uma pessoa saber porque determinados personagens não vão estar no céu e Deus na sua onisciência que não quer deixar nenhuma dúvida vai deixar claro que quem estiver lá é porque deveria estar e quem não estiver é porque não deveria estar por exemplo qual foi o último rosto que Estevão viu ao morrer de Saulo e eu não vou me surpreender se o rosto de Saulo for o primeiro que Estevão vai ver na sua ressurreição eu não vou me surpreender Estevão conhecia sobre estas coisas que nós estamos conversando e quando ele ressuscitar e eu acredito que Estevão sabe que ele descansou no Senhor e ele vê Saulo ressuscitando junto com ele ele vai saber que Saulo também tiver alcançado o céu mas e aquelas pessoas que talvez nós temos uma visão de que era uma pessoa sempre fiel dedicada mas em algum momento se desviou dos caminhos do Senhor na minha morte eu vou querer saber Senhor mas eu morri e o fulano de tal que era meu amigo muito consagrado não está aqui aí Deus vai mostrar olha ele continuou mas aqui ele se desviou do caminho é por isso que ele não está aqui então no juízo Deus vai fazer o que? deixar as coisas claras Deus não trabalha baseado em especulações para que não reste dúvida o Patriarcas e Profetas na página 155 e 154 diz que Deus desejou provar a fé de Abraão seu servo porque por causa da sua anterior falha quanto ao filho da promessa que despertara suspeita na mente dos seres celestiais eles olharam para Abraão diz o irmão White passaram a olhar para Abraão com suspeita passaram a olhar Abraão com suspeita porque o universo não perscruta os recantos do nosso coração quem faz isso foi a divindade mas os seres celestiais não tem esse potencial a não ser aquele que Deus permite que é necessário ter anjos relatores por exemplo mas o universo não lê o nosso coração como Deus lê afinal eles são criaturas eles são criaturas e como criaturas eles não conseguem isso o juiz investigativo é para o esclarecimento de quem justamente dos seres celestiais não está lá em Daniel dizendo que milhares de milhares se assentaram o juiz investigativo é para o esclarecimento dos seres celestiais Deus está falando para o universo olha este jovem pode vir para o céu porque olha só a trajetória da vida dele olha só os pensamentos do seu coração olha só as suas motivações e intenções ele não será uma ameaça para o céu e aí o universo diz o que aprovado mas aí tem aquele outro piedoso bonitinho muito consagrado e aí Deus fala olha ele é assim mas olha o coração dele aqui tem isso isso está corrompido contaminado e aí rejeitado então o juiz investigativo é para o esclarecimento dos seres celestiais o juízo confirmativo é para o esclarecimento do homem então durante o período do juízo confirmativo Deus vai sanar a dúvida da mente dos homens assim como no juízo investigativo ele sanou qualquer possibilidade de dúvida na mente dos seres celestiais continuando a história de Abraão Deus desejou prová-lo então para tornar evidente para o universo que Abraão tivera se arrependido verdadeiramente e aí o texto diz e Deus convocou todos os anjos para serem olha a palavra chave testemunhas da prova que Abraão iria sofrer aí ela ela segue dizendo a grande prova exigida de Abraão não foi somente para benefício do homem mas foi também para o esclarecimento do universo esclarecimento de que? eles estavam desconfiados do caráter de Abraão e aí o texto segue dizendo que quando Abraão estava para matar o seu filho e Deus interviu naquele momento e o que que o universo inteiro fez diz o texto aplaudiu Abraão aplaudiu Abraão então naquele momento ele sofreu um juiz investigativo e ele foi aprovado ou rejeitado ele foi aprovado naquele momento se Deus falasse assim para os anjos eu posso trazer Abraão para o céu agora eles diriam o que? pode pois ele nunca será uma ameaça para o universo nunca será uma ameaça todos nós vamos ser chamados a demonstrar quem somos para nos recomendar para o universo na verdade os anjos assopreram muito com a assolação do pecado e eles não vão permitir que entre outra pessoa no céu que tenha um caráter duvidoso que tenha um caráter que não seja plenamente confiável então é necessário que todos nós sejamos provados ao máximo para demonstrar diante do universo que não seremos uma futura ameaça e tudo isso fica claro no juízo investigativo no juízo confirmativo os homens participam para que as dúvidas sejam eliminadas por que que o meu filho não está aqui por que que a minha esposa não está aqui por que que o meu pastor não está aqui por que que tal pregador da verdade presente não está aqui por que que pulando de tal não está aqui e aí Deus vai mostrar por que que ele não está lá e aí o que que os santos vão dizer justo és no seu julgamento nós vamos concordar com a conclusão que Deus chegou vamos estar de acordo com a sentença carimbada em cima do nome daquela pessoa uma vez que o juízo confirmativo se concluiu e isso vai demorar quanto tempo mil anos porque serão na verdade muitas pessoas para avaliarmos Abraão vai querer saber por que que fulano ou fulano ou fulano não está no céu Moisés vai querer saber por que fulano ou fulano fulano não está no céu e assim sucessivamente então muitas serão as dúvidas a nossa condição mental intelectual caráter isto não é alterado na nossa morte ou ressurreição o nosso caráter não é alterado então nós vamos ressuscitar tendo a mente que descemos para o pó o que vai ser transformado é a carne então as dúvidas os pensamentos os choros vão existir no céu já viram que no céu vai ter choro você vai chegar lá e não vai ver o seu filho e vai começar a chorar sabendo que ele vai ser condenado daí mil anos sofrer o fogo eterno a pena da morte eterna vamos chorar no céu a perda de parentes mas depois da segunda depois da terceira vinda de Jesus o texto diz que será limpada dos olhos toda lágrima mas no céu vão ter muitas lágrimas porque lá no céu nós vamos descobrir pessoas queridas que se perderam pela eternidade e nós vamos pensar será que eu fiz tudo o que eu poderia ter feito para ter salvo aquela pessoa é óbvio que vão existir esses pensamentos Deus não vai nos tocar com uma varinha de condão apagar tudo e colocar outra coisa ali dentro não nós vamos ter essa sensação de eu poderia ter feito mais eu poderia ter ido mais longe eu poderia ter sido mais ousado em apresentar a mensagem para que mais pessoas estivessem aqui ninguém se salvou da minha cidade nenhum vizinho meu se salvou todos estão eternamente perdidos e muitas lágrimas vão ser derramadas e aí uma vez que ficou tudo claro no juízo investigativo o capítulo 20 de Apocalipse nos introduz o juízo executivo a condenação final dos ímpios capítulo 20 verso 11 e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele de cuja presença fugia a terra e o céu e não mais se achou lugar para eles e vi os mortos os pequenos e os grandes que coisa triste quando diz pequenos e grandes não é estatura que não os russos e alemães e anãos não pequenos e grandes são pessoas jovens crianças e pessoas mais adultas pequenos e grandes que estavam diante de Deus e abriram-se os livros e abriu-se o outro livro da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros segundo as suas obras verso 14 e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo esta é a segunda morte e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado dentro do lago de fogo e de enxofre esse é o juízo executivo todo aquele que não for aprovado no juízo investigativo sofrerá o juízo executivo a irmã White tem uma citação que diz que nesse momento quando Jesus se elevar acima dos muros da cidade para pronunciar a sentença de condenação ela diz que a terra vai ser envolta em uma bola de lava como se fosse um 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 mar tomando toda a terra e aquela lava vai se mexer como fortes ondas essa é a segunda morte e nós temos que fazer de tudo não só para escaparmos desta terrível assolação mas livrar o máximo possível de pessoas às vezes eu fico pensando que realmente o que a Bíblia diz que o Deus desse século embotou o entendimento daqueles que tem a luz porque nós sabemos quão terrível vai ser a execução dos ímpios isso nos deveria levar a um estado nostálgico de loucura de sair gritando pelas ruas por favor aceitem a mensagem da salvação porque o juízo está vindo nós não faríamos isso por um filho se você vive aqui no alto de uma montanha e você tem três filhos ou quatro ou cinco morando num vale e aí alguém fala olha rompeu um dique lá em cima está vindo aquela tromba de lama lá de Mariana e aí você fica lá em cima sabendo que tem condições de ir lá chamar os seus filhos qual pai não iria todo pai iria iria implorar iria agarrar pela mão iria jogar nas costas e sair correndo enquanto talvez o filho batesse não queria nem saber mas por que não fazemos isso com os outros com outras pessoas muitos milhares a bíblia diz que vai ser como a areia do mar o número dos condenados e nós deveríamos fazer de tudo para livrar estas almas dessa terrível condenação quando foi decretada a destruição de Jerusalém no ano 70 pelo vigia celestial diz o texto que um homem durante sete anos correu desesperadamente dia e noite ele gritava pelas ruas de Jerusalém advertindo as pessoas fujam a cidade vai ser destruída fujam a cidade vai ser destruída durante sete anos esse personagem correu a cidade de cima a baixo e o texto diz que muitas vezes eles pegavam aquele homem e golpeavam ele quase matavam aquele homem de tanto bater e quando ele conseguia novamente correr e fazer as coisas estava lá ele subindo correndo e descendo subindo e descendo correndo pela cidade com ânsias de salvar o maior número de pessoas possível quantos conhecem a história da lista de Schindler o alemão judeu que salvou tantas pessoas depois do fim da guerra ele começou a ver ainda coisas que ele poderia ter utilizado para salvar mais pessoas e ele dizia se eu tivesse vendido este imóvel eu conseguiria eu teria conseguido salvar mais dez pessoas chorou muito este carro eu conseguiria ter salvado mais tantas pessoas mas já era tarde demais ele fez muito fez mas se ele mesmo chegou a conclusão que não fez tudo agora já era tarde demais agora já era tarde demais então não não caiamos no erro de achar que a nossa consciência mais cedo ou mais tarde não vai doer se ela não doer nessa terra vai doer no céu se formos salvos no sentido de eu poderia ter dedicado a minha vida cada respiração a salvar almas e quando eu digo salvar almas não é esse contato superficial que as vezes a gente faz fala de Deus para um para outro isso aí é importante é mas isso aí é o início de algo que deveria ser grandioso a nossa atitude realmente deveria ser proclamar o juízo para que o máximo de pessoas possível pudesse livrar-se da condenação vocês sabiam disso e nunca me falaram é claro que não falaram não tivemos tempo tanto trabalho tanto isso tanto estudo tanto aquilo que tempo eu ia ter de adverti-los mas a nossa missão como adventista não é buscar títulos não é buscar recompensas financeiras a nossa missão como adventista é buscar almas não é um título ou dinheiro ou qualquer outra coisa semelhante que nos dá que nos garante o céu mas o que vai nos garantir o céu é a nossa atitude para com o nosso próximo adventista nenhum hoje deveria estar trabalhando simplesmente para servir o seu ventre se não deveria estar trabalhando para salvar almas hoje como adventista já deveríamos ser um grande exército da luz salvando inúmeras almas que estão perecendo nas trevas mas agora o triste é o que o próprio Jesus disse vai ter com os filhos das trevas pois eles são mais prudentes que os filhos da luz hoje as pessoas que não são cristãs que não tem a verdade do evangelho não tem nada estão tendo uma vida mais dentro do ideal de Deus do que nós estamos tendo quantos aqui já ouviram falar no projeto Pindorama no Rio de Janeiro o projeto Pindorama é um projeto de uma pessoa que é espiritualista viveu no Rio de Janeiro foi para para onde? foi lá fora foi para a Índia isso é um garoto novo de 20 anos foi para a Índia e acabou entrando em contato com pessoas que tinham um estilo de vida muito singular todos os dias eles dedicavam meia hora ao nascer do sol para meditar cessavam a sua atividade à tarde de manhã levantavam se preparavam iam para o seu lugarzinho ficavam meia hora ali recebendo o sol à tarde quando o sol ia se pôr parava mais meia hora não importa o que estava fazendo colhiam o seu próprio alimento produziam a sua própria energia praticamente lá na Índia nem usavam dinheiro trocavam o que eles queriam e ele achou interessante essa ideologia voltou para o Brasil e aí ele sabia que a família tinha um terreno lá em Friburgo ele foi para lá e implantou esse projeto lá e esse projeto Pindorama muitas pessoas vão para lá e falam nossa às vezes eu chego aqui estressado com a cabeça quente as pessoas dando testemunho e quando a gente começa a contemplação da natureza toda essa adoração contemplativa e tal três, quatro dias aqui voltamos para nossa casa como outra pessoa quem é que deveria estar fazendo essa obra? nós nós que deveríamos estar proporcionando isso para o mundo agora vamos um pouco mais fundo nessa história quantos de nós temos tido tempo para dedicar pelo menos meia hora pela manhã para oração porque lá não eram os estudos eles fazem estudos lá nos livros deles lá não, era só um momento de meditação ou oração quantos de nós dedicamos meia hora a oração de manhã e meia hora a oração a tarde não sei oxalá todos nós estejamos fazendo isso oxalá todos nós estejamos fazendo isso mas eu acredito que eu não erraria dizendo que nem todos nós tiramos esse tempo para oração então os filhos das trevas são mais determinados em fazer aquilo que a sua convicção indica do que os filhos da luz fazer aquilo que o Espírito Santo indica por isso que o texto diz vai ter com os filhos das trevas pois eles são mais sábios do que os filhos da luz meus irmãos existe um clamor o clamor das almas que perecem as almas estão clamando Jesus disse o que eis que vejo a terra e a seara já está pronta para para a colheita em João 4 ele fala a seara já está pronta para a colheita o problema é que não tem o que seifeiro o problema é que não tem seifeiro o problema não está na seara o problema está nos agricultores o problema está nos agricultores por que que Deus não arregimenta hoje os seus filhos que estão em Babilônia e traz para dentro da igreja por que a irmã White fala que ele não pode fazer isso porque eles iriam se escandalizar com o que iam ver no nosso meio e nunca mais iam voltar então o problema não está na seara Deus não espera na seara Deus está esperando e agricultores a seara já está pronta há muito tempo o problema é que não tem ninguém para fazer a colheita por isso que como mensageiros das três mensagens angélicas pois esses anjos nos representa nós precisamos nos habilitar para esta parta colheita precisamos nos habilitar e não é olhando para o outro olhando para aquele ou para aquele outro nós precisamos ter mais autoconhecimento e menos conhecimento do outro hoje nós estamos peritos em ter o conhecimento do outro e menos autoconhecimento eu consigo só enxergar o problema do outro enquanto eu ignoro o meu que muitas vezes é maior do que o do outro eu acredito que se existisse mais autoconhecimento da nossa incapacidade de realizar a obra e por isso a dependência do Espírito Santo a colheita já poderia ter sido iniciada o grão vai passar e se o grão passa como passou logo depois de 1844 o grão passou estava quase maduro o grão passou do tempo da colheita em 1888 estava para colher passou da colheita hoje nós já percebemos que os campos estão prontos para colheita mas pode acontecer novamente igual aconteceu já essas duas vezes a irmã White fala que Jesus poderia ter voltado logo depois de 1844 não voltou porque rejeitaram dos 50 mil sobraram 50 depois ele poderia ter voltado em 1888 a irmã White fala em mensagens escolhidas volume 1 página 234 e 33 que Deus estava para derramar a chuva seródia mas por causa de preconceitos preconcebidos e opiniões formadas Deus teve que reter a chuva seródia e o seu povo foi colocado a caminhar mais 40 anos não voltou a Seara não foi colhida quem garante que hoje não vai acontecer a mesma coisa a Seara vai passar do ponto porque não tem ceifeiro e nós vamos ter que esperar uma nova remessa de messes que terão que germinar crescer para amadurecer para nossos filhos ou netos escolherem olha eu digo pra vocês o mundo está em um processo degenerativo em passos acelerados a terra está envelhecendo como um vestido velho se cada vez nós postegarmos a missão final que precisa ser feita a próxima geração que vai vir cada vez mais debilitada olha Cristo aguarda com fremente deseja a manifestação de si mesmo na sua igreja somente quando o caráter de Cristo se reproduzir na sua igreja que ele voltará para reclamá-los como seus sabem quando isso pode acontecer talvez daqui 200 anos não existe garantia a garantia está na fidelidade do povo de Deus Jesus volta ele já indicou o momento que ele quer voltar agora ele só está esperando o texto diz Cristo aguarda com fremente desejo a hora que o povo de Deus fizer o que ele está pedindo Jesus volta mas se nós não fizermos o que vai acontecer ele não volta também então meus irmãos Cristo nós temos uma certeza vai voltar mas nós não temos como afirmar que isso vai acontecer na nossa geração porque isso poderia ter acontecido nos dias da irmã White e não aconteceu poderia ter acontecido nos dias dos filhos da irmã White e não aconteceu poderia ter acontecido nos dias dos netos da irmã White e não aconteceu pode acontecer hoje mas será que nós somos tão especiais assim a ponto de Deus ignorar a nossa vida de pecado e voltar justamente na nossa geração ou será que talvez ele vai ter que esperar um pouco mais até que alguém realmente se prepare em 1888 a irmã White fala que Jesus esteve em iminência de derramar a chuva ser hoje ele poderia ter voltado ele só não voltou não por má vontade mas é porque o povo não atendeu o que era necessário não atingiram a expectativa e novamente em dezembro já tinha um decreto dominical votado em maio de 1888 o senador Bly votou uma lei de decreto então o cenário estava fértil as igrejas da América política religião tudo unido os religiosos diziam é necessário usarmos o poder do estado para promover a moralidade do povo tudo estava culminando para isso o decreto tudo certinho já e aí em setembro veio o momento em que os adventistas receberiam a chuva seródia rejeitaram a mensagem e Deus precisou de fazer o que levantar Jones em dezembro um mês depois conduzi-lo ao senado ele apresentou argumentos fortes e o decreto novamente foi engavetado quem garante que ele não vai ter que levantar um Jones nessa época de novo porque por falta de aceitar a mensagem então temos uma certeza Jesus vai voltar temos um desejo seja na nossa época mas isso depende somente de quem de nós mesmos se como adventistas nós não reavivarmos a fé da igreja primitiva possibilitando assim o derramamento da chuva seródia Jesus não vai ter quem buscar aqui embaixo Jesus não vai ter quem buscar como Tiago colocou muitos fora estão se preparando estão isso é um fato mas eu não posso afirmar ou confirmar a informação de que ele volta na minha geração oxalá isso aconteça mas pra isso eu preciso viver em conformidade com todas as orientações do Senhor pra que ele volte nessa geração então meus irmãos que Deus possa nos ajudar a viver de maneira plena esta mensagem e aí com certeza ele vai poder derramar a chuva seródia e assim amadurecer um povo com o qual ele vai poder trabalhar difundir luz nesse mundo e enfim aquilo que é a nossa maior esperança sair desse mundo de trevas que o Senhor nos ajude que isso aconteça ainda nesta geração amadurecer amade sozinha o a o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto